Eu me antecipo, caríssimas irmãs que agora estão conosco neste programa em tuas mãos, me antecipem parabenizá-las pelo dia de amanhã, o dia da mulher. E como estamos num programa religioso, eu faço questão de retomar as raízes que a revelação divina tem para a dignidade da mulher. No livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando no meio de uma sociedade machista, patriarcal, para ser mais justo, achava que a mulher era inferior ao homem, como Deus revela a criação da mulher. Numa linguagem simbólica, diz que Deus deu um sono profundo a Adão, dele tirou uma costela e fez Eva. E Adão acordando daquele sono disse, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. E deu a ela o nome de mulher. Olha, na língua hebraica, homem quer dizer ish, e mulher quer dizer ishá. Olha como a raiz da palavra é semelhante, são semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Porque Deus os criou para se complementar, em todos os sentidos. Não só a complementariedade biológica, sexual, mas a complementariedade humana, total. Porque a mulher tem características próprias, o homem tem características próprias. E assim os dois, ao se unirem, se completam. É sempre uma química difícil, os casados sabem muito bem. E também quem convive com homens e mulheres sabe que não é fácil sempre conciliar pontos de vista, pensamentos. E justamente por sermos diferentes, é que nós nos enriquecemos mutuamente. Vale a pena recordar que quando Deus criou o homem, ele olhou para os animais e disse, eu não encontro nenhum semelhante a mim. Mas quando ele olhou para Eva, ele disse, essa sim, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E ela não foi feita dos pés de Adão e nem foi feita da cabeça, foi feita da sua costela. Também uma linguagem simbólica para dizer, para ser companheira, para estar ao lado. Olhe a dignidade que a Bíblia Sagrada coloca para a mulher, companheira do homem, o homem companheiro da mulher. Nos nossos tempos, o Papa Francisco tem recordado sobejas vezes que a igreja é mãe, que a imagem da igreja é feminina, não é masculina. A igreja é a esposa de Cristo. Ela é mulher, diz ele. E nós olhamos em Maria o ícone da mulher. Diz o princípio mariano na igreja é muito mais importante do que o princípio petrino. Eu explico. Quer dizer, a presença de Maria, a sua influência sobre a igreja é muito maior do que a influência de Pedro. Então, ela tem uma primazia. O que significa? O gênio feminino, o dom que Deus deu à mulher, e em Maria, de um modo muito particular, é muito mais importante do que o princípio petrino daquele que rege a igreja. E, nesses dias agora, ouvindo mulheres que falavam contra os abusos, contra menores, etc., ele dizia, nós precisamos retomar cada dia mais essa dimensão da mulher na igreja com esta ternura feminina. e dizendo, não é preciso que a mulher tenha acesso ao ministério ordenado para ela ser importante. O mais importante é que ela permeie toda a vida da igreja com seu gênio feminino. Que cada dia mais, na igreja e na sociedade, ela tenha voz e vez, e contribua com aquilo que ela tem de tão próprio, que são as suas qualidades eminentemente femininas. Que maravilha olharmos em Maria, na igreja, a figura feminina. E olhar nas mulheres, nas senhoras, em vocês, a imagem da mulher que tem para a humanidade uma contribuição preciosa e única. Serem o princípio do acolhimento, da ternura e do valor de companheira. Parabéns. 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 Parabéns.